Produção, próximo por favor. Hoje dia 11, hoje dia 11 de fevereiro, né? 11 de fevereiro de 2015, a imutável palavra do Senhor, já em mim manifesto, veio dizendo Filho do homem, assim fala Deus. Filho do homem, assim diz o Senhor e fala Deus por intermédio dos meus lábios ou da minha boca. Portanto, a revelação do Senhor no que diz respeito a estes mistérios de Deus por meu intermédio, né? Esta revelação é sobre a hora, o dia, o mês e o ano, conforme descreve o escrito através da imutável palavra de Deus no livro de Apocalipse, né? O grande profeta de Deus nestes dias anuncia o fim do mundo ímpio para o dia 29 de Adar, de 6 mil ao meio-dia ou seu equivalente a saber dia 20 de março de 2015 ao meio-dia quando o sol do meio-dia estiver alinhado com o meio da terra, né? O umbigo do mundo situado, situado geograficamente territorial dentro de Roraima, Brasil, o espiritual identificado Monte de Sião nos dias de hoje, né? Ou seja, aquela que será a nova cidade de Jesus além no umbigo do mundo para hoje, não e não mais a velha cidade de Jerusalém em Israel, em Israel, né? Do dia 29 de Adar, de 6 mil, né? Ou dia 20 de março de 2015 ao meio-dia ocorrerá este grande cataclismo universal de proporção mundial de proporção mundial em que serão abalados céus e terra em todo o mundo sobre o planeta Terra morrerá a terça parte da humanidade de 7 bilhões, de 7 bilhões de pessoas morrerá a terça parte de 7 bilhões de pessoas no caso, 2 bilhões, 2 bilhões, 333 milhões de pessoas em todo o mundo sobre a Terra Hoje em dia... Tá aí, mais um, mais um Isso aí já tá dizendo que vai morrer de onde agora? Dia 20 agora, viu? Então, senhores, vocês já vão se arrependendo dos vossos pecados, tá? Porque o fim da sua vida vai chegar agora, dia 20 de março, tá certo? Já vai se arrependendo, bonitinho, colocando a sua casa em ordem a sua vida em dia porque o fim do mundo agora vai morrer um terço aí da humanidade vai ser agorinha, não vai demorar não, já estamos, já vamos entrar em março já então já se prepara a murchininha, prepara tudo esse camarada é um profeta, um revelador de Deus esse aí é homem de Deus, esse é homem espiritual esse aí tem a revelação sobrenatural de Deus do Espírito Santo só se for Espírito Santo do capeta só se for do cão imbecil maldito, desgraçado, miserável ensinando as ladainhas, o problema aqui tem gente ei, meu pai, eu vou morrer agora, dia 20 de março então, meu filho, tá cheio do dinheiro dá pro professor Fábio Sabinó se tu é milionário, já tá pensando em vai morrer manda tudo pra mim, manda manda pra mim fazer meu programa eu vou fazer meu programa sentando a madeira em vagabundo como esse espera aí faz o que com um vagabundo desse? senta a madeira num vagabundo desse canada é pra eles isso é coisa ruim mandada não sei da onde não sei da onde ainda coloca não, e sabe o que é mais interessante? é que tem gente que gosta é se mesmo coisa ruim né esse é que dá vontade de falar umas palavras aqui mas a produção não deixa por causa do horário acho que eu vou mudar meu programa a partir das 22 horas, viu? pra falar um português aqui mais mais limpo mais claro pra um canalha desse ainda tem coragem de me mandar vir pro meu e-mail ainda aí professor ó homem de Deus sou eu não é se tu não e quem? quanto foi que eu falei que eu sou homem de Deus? eu sou vagabundo ah no teu Deus o teu Deus do teu livro do Apocalipse canalha esse Deus aí do teu livro do Apocalipse é um lixo é um vagabundo como você tá? esse teu Deusinho aí do teu livrinho é tão canalha e vagabundo como você um picareta um salafrário como você e tem gente que acredita uns vagabundos desse ainda pega lá um calendário ah não aí vai ser onde? Roraima ó ó o cometa vai cair em Roraima o primeiro falso profeta falou que ia cair um cometa não caiu cometa esse segundo me fala que vai cair um cometa também não vai cair cometa coisíssima nenhuma e vai vir o terceiro ainda o terceiro que também pegou o embalo de um outro falso profeta vagabundo canalha sem vergonha picareta também dizendo que vai cair cometa ó gente por que vocês não falam qual vai ser o número da mega cena? olha que maravilha é só cometa que cai? não tem mais nada pra cair não? fala que vai cair a lua fala que vai cair o sol fala que a terra vai parar fala que o oceano sei lá mas é tudo a mesma coisa tudo o mesmo aladainha e tem mais gente isso não é de hoje não ó isso já vem de anos e o povo ainda é porque o livro do apocalipse a revelação nós já estamos nos finais do tempo no final da tua vida de tempo meu miserável todo mundo vai morrer eu vou morrer você vai morrer tá pensando que você vai ser arrebatado é? hein ó coisinha de Jesus tá pensando que tu vai ser arrebatado que a tua bíblia vai é? então fica esperando teu arrebatamento aí ó um já foi né? o velhinho Davi Miranda pregava arrebatamento pensou que assim foi arrebatado foi foi arrebatado foi pra boca da onça só se foi só se foi pobre você não tem sentimento sentimento pra vagabundo eu tenho é pau pra vagabundo eu tenho é pau é cacete nele mesmo produção